Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. E aí, nós temos o episódio 162, que deu o que falar, que foi com a Titi Miller. Pois é. Como é que foi a experiência pra você? Cara, assim, é... De novo, aquilo que a gente já falou, né? Às vezes, o assunto não é um assunto que seja de coisas que a outra pessoa manja e tal. Então, eu não fui uma adolescente MTV. Não fui, não tinha em casa, enfim. Não era o alvo. Não era o alvo. Eu não sei diferenciar essa pessoa com aquela pessoa, sabe? Hoje eu sei, obviamente, porque já vieram alguns aqui. Mas não era, não era público, nunca fui. Quando vocês falam, ah, isso aqui é porque programa tal, eu falo, não sei, tinha esse programa. Eu não sei mesmo, porque eu não era essa adolescente. Então, a primeira parte do episódio que todo mundo faz, ah, que você tá cagando, que você tá... Não, gente, é só que eu não sei. Eu não sei mesmo. Quando ela diz, ah, fazer... Será que você inventar o nome de um programa aqui? Eu fazia o MTV no balde de gelo. Vou falar, nossa, que legal, como é que era? Eu vou acreditar, porque eu não faço a menor ideia. Não manjava. E como eu peguei essa fase, eu peguei a condução. Você tava dominando o papo ali. E aí? Só que aí tinha um fato muito específico da carreira dela, que foi um meme histórico, que parou a internet, assim, de quando ela botou o público pra falar que tava pedindo a Anitta, sendo que eles estavam gritando, fora, Bolsonaro! E aí eu comentei sobre isso, e aí deu início a uma série de assuntos, que você não interrompeu, ela deu a opinião dela. Ela falou tudo o que ela quis. Perguntou a tua. E eu já falei isso, inclusive, em alguns lugares. Eu falo, gente, olha o vídeo. Só isso, não precisa... Só olha. Ela falou o quanto ela quis. Ela falou lá por cinco, seis minutos, eu não lembro exatamente. Quando ela terminou, a minha fala foi. Eu não concordo, mas respeito. Sim. Não é a minha opinião, eu não concordo, mas eu respeito. E aí, ela quis saber a minha opinião. E aí, o que eu já disse também outras vezes, se eu evito falar a minha opinião, não é porque eu não quero debater. É só porque eu achava que ali não cabia, é só isso. Mas o que eu quis dizer é, eu não concordo com você, mas tá tudo bem. Só que a partir do momento que ela pergunta a minha... Aí, deu espaço pra você falar a sua. Deu espaço pra eu falar. E aí, disso pra frente, quem for de fato assistir o vídeo vai ver. Tudo o que eu falei dali pra frente, eu só falei porque eu fui perguntada. Ela perguntava, eu respondia. Ela perguntava, eu respondia. Ela perguntava, eu respondia. Se durou 40... Ai, que chato, durou 40 minutos. Sim, mas então... Eu ia fazer o quê? Eu ia deixar a pergunta da convidada no vácuo? Sim. Seria muito pior? Ela me perguntar e eu... Mas o que você acha disso? Nada. Nada, vamos mudar de assunto. Aí, um dia, eu achei as crotas. Porra, daí você fez isso. Então, assim, eu conversei com alguém que estava querendo conversar. Se depois disso, ela, fomentada pelo ódio da internet, resolveu postar vídeos e fazer disso um alarde, aí é a escolha dela. Mas no dia... Ela saiu daqui bem satisfeita. Satisfeita, não insatisfeita. Com o episódio. Saiu elogiando a gente pra caramba. Fez um story, postou falando que... Inclusive de mim. É. Elogiando a Cris. Ela falou que esperava que esse podcast fosse sobre o término do relacionamento dela e coisas blasês. E simplesmente abordamos assuntos mais aprofundados. Ela falou, nossa, me surpreendeu. É. Eu achava que ia ser mais superficial e tal. E aí, ela parabenizou a Cris e falou que mulheres como ela tem que ter abertura e tem que falar mesmo. Tem que ter um microfone aberto pra falar. E aí, depois, deu todo aquele rolo na internet e ela começou a postar vídeos que caçoavam desse corte e tudo mais. Mas... Mas, olha, eu vou falar uma coisa. No primeiro momento, eu fiz assim, por que ela tá fazendo isso, gente? Tava tudo bem lá. É, tava tudo bem. Porque a galera da internet pilha. Como me pilharam também. Vocês acham que não? Vem também me pilharam. Nossa, que... Me pilharam o Paulo também, o Bilinski, me pilharam também. Exato. Mas, tanto é que todos os vídeos que fizeram e muita gente fez vídeo zoando ela, eu não curti nenhum. Amigos meus postaram e eu não curti pra não dar o... Aí, ó, tá curtindo o vídeo, zoando a menina. Eu também não curti. Eu fiz isso também. Eu não curti nenhum do que zoava o Paulo. Pra não, né? Pra não parecer que eu tô... Olha lá, tá debochando. Exato. Agora... O que que eu ia falar? Ai, caramba, sumiu o que eu ia falar. Que você não fez isso e se ela quis fazer. É, não, eu ia falar alguma coisa desse momento do pós. Ah, caramba, sumiu. Não, não lembro. Não lembro mesmo. É, foi isso, gente. É isso. Foi um papo, foi uma conversa. A pessoa quis conversar sobre o assunto. E eu não tenho problema de falar sobre nenhum assunto, sobre nenhum mesmo. E conversei com ela como converso com todas as outras pessoas do meu convívio, que concordo, que discordo, não tenho problema nenhum com isso. E eu acredito de verdade que as pessoas têm que conversar. Eu acredito de verdade. E eu gosto muito dela. E ela saiu daqui, ela perguntou assim. Ela falou assim, não sabia... Ela falou exatamente assim. Eu não sabia que o podcast de vocês era de direita. Eu falei, porque não é. Não é um podcast de direita. Não é um podcast de nada. A gente traz pessoas de todos os tipos de espera pra conversar. E todas têm liberdade pra falar. Exato. A gente não é... Não nos rotule assim. E ela colocou nos stories, ah, não sabia que elas tinham essa vertente. E eu não sabia que elas colocavam pessoas no final pra atacar os convidados. Sendo que a gente não coloca. A gente cobra valores pra pessoa mandar o que ela quiser. Se tivesse ofendido, seria barrado. Mas como a pessoa só discordou dela... Exatamente. Pergunta e discordância. É. De maneira educada, você pode... A gente tem que ler. Até porque a pessoa pagou. Ela só discordou. Ela não falou assim, que você é uma louca. Não falou nada disso. Exatamente. Exatamente. Senão a gente teria barrado. Exato. Enfim. Mas foi um episódio... No fim das contas. Marcante. Ah, lembrei o que eu ia falar. Lembrei o que eu ia falar. Ainda bem que você falou isso. No fim das contas, 99,3% das mensagens que eu recebi, desde que essa história começou... De pessoas que você admira também. De pessoas que eu admiro também. Mas eu digo assim, de maneira geral, é da galera na internet, ou falando, concordo, primeiro. Muita gente falando. E não precisava nem concordar. Não precisava nem concordar. Mas muita gente, que é eu que me deixo mais feliz. Muita gente falando, Cris, voto no fulano ou voto no cicrano. Mas gostei da maneira como você argumentou, do que você colocou. Acho, sim, que tem que falar. Tá certo, blá, blá, blá. Então, só disso, eu já entendo que, assim... Você lembra quando acabou a primeira pergunta que eu te fiz? E, ah, você acha que foi ruim? Você acha não sei o quê? Fui indelicada. Porque eu fui indelicada em algum momento e tal? Daí eu falei. Eu falei, não achei que foi indelicada. Vocês estavam bem equilibradas. Parelhas. Estavam bem emparelhadas, assim. Só achei que, em alguns momentos, a ironia prevaleceu. E aí teve um pouco de deboche. Nesse momento ficou mais tenso, porque aí vocês estavam se atacandindo com o deboche. Mas depois, no final, ficou tudo bem. Falei exatamente isso. Foi exatamente isso. Essa foi a minha impressão. E depois ela elogiou pra caramba. Enfim, essa parte não foi mostrada, né? Seguimos a vida. Seguimos.